Oi, gente! Tudo bem, meu povo? E aí, como é que vocês estão? Comigo tudo ótimo. E vamos às promoções do Rede Natura essa semana. Gente, comenta pra mim se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu trago as promoções, que aí eu trago mais vezes na semana, quando tiver. Não vou ficar trazendo as mesmas coisas, né? Mas ao longo da semana eu trago as novidades, assim, que forem surgindo. Comentem aí. Olha, aqui, gente, tem aniversário Natura, né? 50% off, né? Em produtos selecionados. Aí você clica aqui, olha, e você vê quais são os produtos que estão nessas ofertas, olha. A internet não tá ajudando muito, mas, né? Vamos ver aqui, aí, olha. Tem a promoção do Kayak, R$121,90. E detalhe, você ainda pode aplicar cupom aqui e ainda sair mais barato, né? Se você for comprar ele com outra pessoa. Vou fazer uma simulação aqui, vou colocar ele no carrinho. Que tem sabonete por R$46,90, três caixas de sabonete. Tem, aqui eu já coloquei no carrinho Luna Absoluta. Tem o kit masculino do Essencial. Tem mamãe bebê por R$46,90. Pode ficar mais barato ainda, né, gente? Essencial Supreme, o masculino R$124,90. Aqui tem o kit Amora Vermelho Jabuticaba por R$39,90. O sabonete hidratante. O Nascensis, né? Muita gente ama, muita gente queria de volta. Né? O hidratante Tâmara e Canela. Eu acho que é isso, né? Olha que outra promoção ótima, olha. Olha o trifásico andiroba. Vou botar aqui no carrinho também pra simular. É... Por R$59,90 o refil juntamente com o frasco regular, né? Então, aqui, todas essas aqui estão com... Alguns com R$50,00. O tarô por R$79,90. Então, aqui tem muitas promoções. É só você clicar lá em cima, né? Aqui tem... Olha, olha, serve pimenta rosa. Parece que são dois diferentes aqui, ó. Pimenta rosa e flor de pêssego. Você compra os dois por R$74,90. E ainda pode ter mais desconto, né? Vamos colocar aqui no carrinho, gente, pra ver o desconto que vai entrar. Com os cupons, né? Tem alguns cupons aí ativo. Então, quem gosta de Olho 7 como eu, olha, aproveita as promoções. Os essenciais também, em promoção. O essencial feminino tradicional. Então, aqui são os produtos do Aniversário Natura. Tem, olha, promo boa. 15% de desconto. Só que é exclusivo, gente, no aplicativo, tá? Se você for colocar esse cupom pelo site, algo assim, você não vai conseguir, né? Aqui, ó. Promoção exclusiva pelo app. Então, só no aplicativo do seu celular. Então, aqui, várias promoções, né? Uma tradicional. O Cris Cachoque pra tá por R$74,90. Olha que kit legal. Mamãe bebê, R$59,90. Esse aqui, Paz e Humor, ele tá em promoção. Vou colocar lá no carrinho pra vocês verem que ele tá em promoção. O preço tá bem melhor que esse. Aqui, a maioria tá em promoção, gente. Mesmo que não apareça aqui, vai aparecer quando você colocar no carrinho. Mas eu vou testando aqui pra mostrar pra vocês, né? E aqui é bom também porque quem não tá muito habituado a comprar assim por aplicativo, comprar pela internet, vai aprendendo também, né, gente? Olha aqui também, o caiaque também tá em promoção. Caiaque Aventura. É... Todo dia algodão. O aqua bio hidratante renovador da linha Cronos. Muito bom. Também, acredito que vai baixar mais ainda o valor. Então, também aqui muitos produtos em promoção. Vou colocar o na radiante pra ver, porque tá dizendo, né, que tem promoção. Então, vamos colocar no carrinho e ver como é que fica lá no carrinho, né? Ainda tem o beijo de humor. Então, aqui, vários produtos em promoção. Então, vamos ver o que tem mais aqui. Hum... Então, é isso, né? Então, gente, aqui, vou dar uma passada rapidinho aqui. Perfumaria. Vamos ver cuidados diário que tem aqui. Olha, várias coisas que eu já mostrei, né? O andiroba, o óleo trifásico, óleo serve em promoção, sabonete. Então, vários produtos. Maquiagem, vamos ver o que tem aqui. Boa em maquiagem. Maquiagem, temos aqui lápis aquarela com 52% de desconto, gente. Olha, R$10,90, né? Esperando só que ajudar na internet ajudar. R$10,90, gente, o lápis aquarela. Parece que são várias cores. Vamos ver aqui as cores que são... Que o preto e essa cor aqui, que eu não sei exatamente que cor é essa. Não sei se é uma... Um vinho... Sei lá, não sei bem, mas tem preto e tem essa outra cor aqui. Deixa eu ver aqui se descreve a cor. Hum... Não tá descrevendo aqui embaixo a outra cor. Aqui tem mais aqui o quê? Olha esse corretivo. Eu amo esse corretivo, gente. Melhor corretivo. É o meu corretivo da vida, esse corretivo da linha aquarela. Fica perfeito. Pena que não tá em promoção, mas sempre que tem promoção, eu pego um de reserva, gente. Eu sou assim, quando eu vou me maquiar, eu nunca sei onde tá, né? Então, eu tenho que ter um em cada canto pra poder achar fácil. Se eu tiver um só ou dois, eu me perco. Então, aqui vários produtos em promoção. Pra cabelo também, aqui, olha, linha Lúmina. É... R$39,90. Para cabelos lisos. Essa internet tá devagar. Aqui, olha, vários produtos, condicionador, shampoo Mãe Bebê, máscara, Lúmina, cabelos secos, R$42,30, com 15% de desconto. Mas vocês sabem que ainda tem o desconto lá no carrinho, né? Creme pra pentear, proteção total do cachos, da linha Sol. Eu gosto desse creme pra pentear, da linha Sol. Aqui, Tonhoi Onhoi, pra quem tem criança, né? Que tem cabelo cacheado. O condicionador R$19,90. O shampoo R$16,90. Então, temos muitas coisas aqui em promoção. Então, pra não ficar muito longo, gente. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá que eu falei, tá vendo? O Paz de Humor foi pra R$73,43, tá vendo? O Luna Absoluta pôs R$79,90, que é o preço que tá em promoção. O Nascense R$164,90, né? Alguns aqui não entraram em promoção, continuaram com o mesmo valor. Mas aqui, olha, R$74,90 o Crisca Choque R$121,90. Então, aqui, vários continuam com o mesmo preço. A promoção do... Ah, o Luna Radiante, promoção, gente, foi pra R$90,93. Então, aqui, alguns produtos entraram. Vamos sentar cupom aqui, né? Então, gente, eu coloquei o cupom mais 20, e aí, o que aconteceu? A colônia Paz e Humor foi pra R$58,74. O Luna Absoluta não mudou nada. Olha o Nascense, gente, foi pra R$131,92. O Essencial, por R$99,92. O Tarô, R$63,92. O Essencial Supremo não entrou em promoção. Os óleos servem também, não, né? O Crisca Choque foi pra R$59,92. O Mayabê, R$375,52. Aqui, alguns produtos que não estão disponíveis. O Luna Intense, por R$78,34. Kayak Aventura, R$71,92. O Luna Radiante, R$72,74. O Crisca pra pentear proteção, total R$12,60. Então, aquilo, gente, que eu falo sempre com vocês, né? Vai querer comprar mais de um produto? Um produto ou outro não entra com cupom, o que é que você faz? Você que faz duas compras, né? Por exemplo, esses produtos aqui que entraram cupom, né? O Pais de Humor, o Nascenses. Vocês fecham esses produtos com o cupom mais 20, um exemplo. E aí, por exemplo, você quer comprar aqui o... Esses dois aqui, o Luna Absoluta e... Essencial Supreme. E aqui, por exemplo, o Kayak Urbi. Então, o que é que você faz? Pronto, gente. Aí, o que vocês fazem? Vai lá, né? Já fechou uma compra com o cupom que tem mais desconto? Que é o mais 20? Pronto. Aí, você... Aqueles produtos que não tá dando desconto com mais 20... Você vai e faz outra compra. Por exemplo, aqui, ó. O Kayak Urbi foi pra R$109,71. Dois Kayaks, entendeu? Aí, você coloca o cupom, que é o meu cupom. Que é o SETEMBRO. E aí, entra o desconto. Tá vendo aí? Então, aqueles produtos que não tão entrando desconto... Vocês... É... Usa outro cupom. Então, tem que fazer duas compras separadas. Tá bom? Então, gente. Então, é isso. Beijo e até o próximo vídeo.